Yeah, nigga Flesh, what it do, nigga? Como é que o cessa não funciona, nigga? Legou, ah Estou borrado pra ti Ao meu lado és um palhaço Te falta mais treino Pra estares no meu compasso Sou cantas e embaraço Teus erros são sempre crasso Quando ouço os vozes sons Ligo o cagaço Viciado em rabo grande Pergunto a tropa da OTAN Dou litro todos os dias Tipo tua bomba com a TAN Sumo Sumo quando a conversa não é séria É muito rap hoje em dia Só cantam miséria Meto fundo, morde fronha Porque a dica é long Ela cola a tropa Ele mata o devaro Spong King tipo Kong Ponho qualquer gajo a longe Tipo mora em Menong Se a foda chupa fixe Torna-se a predileta Cara fofa Corpo de atleta Nós colo cor Mulata ou preta Cor do tipo que nunca deita Quando um gajo estreita O milk shake Alguém enrola mais um beck Rodando tantos beck Tipo boom no Big Mac Sempre falha dread Hehehehe Moimamos a whole school Devias me ver no deck Nigga porra séria Te toco em todas as artérias Sem pra trás da watajabue Que não gozo férias Sem fugindo a miséria Tem bis no um gajo opera Do moleza um gajo peira Soudito Exagera Nigga Fólico basó Nigga Mas porra nigga Sabe como é que é nigga Porra pleja não tira esse mamã Que se mas aqui tem mais umas linhas Aqui em baixo nigga São básico nigga Leggo Pé descalço trilhando Essa estrada esburacada De ser amigo a frente Atrás da facada Não vai distante Controla tua manada Quem te fode As vezes é mesmo Um dos tos verdas São um gajo burro Cai no vosso esquema Abedinho o disco Isso é o gajo me preocupar E é do sistema Ei nigga porra Te chamo de tipo Que é dos magos nigga Pleja esses não são mesmo Tipo o que nigga Esse é o tipo Ya nigga You know Esse nigga é tipo Ey X nigga É X nigga Pá nigga Ye nigga Esse é tipo Ya nigga Esse mesmo é um intro nigga Ha 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 Esse é um intro nigga Tipo ya Tamo a bombar nigga Deixa vem comer com cena É nigga Pleixa te sabe nigga Ha 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 We on nigga You know Mambo ta fácil nigga Mambo ta way easy 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 Enche nigga Ha 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 Yeah nigga Eu entro nigga Maile Mirales nigga You know X tic Seu Maile Mirales nigga Tamo a Asaltar em bó de mambo Tipo ya People tipo Nun tá entende Soltar de bitches pra bitches Tipo viado Forra da cama numa bitch da manhã De noite foste pra outra bitch Tipo assaltar, tá velho? O melhor canal do Benfica